Tu és santo e o teu reino é para sempre Tu és santo, soberano, salvador Já sentimos tua presença neste templo Já sentimos teu poder transformador Tua glória excede o nosso entendimento Seu poder não tem limite, não tem fim Vem fazer Senhor Jesus neste momento Pois só tu conheces nosso pensamento Oh santo, santo, o teu povo quer ouvir a tua voz Oh santo, santo, venha pela maravilha sobre nós Oh santo, 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 o teu povo quer ouvir a tua voz Oh santo, santo, venha pela maravilha sobre nós Tua glória excede o nosso entendimento Oh santo, 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 o teu povo quer ouvir a tua voz Oh santo, 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 venha pela maravilha sobre nós Oh santo, 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 venha pela maravilha sobre nós Só de nós